Voltamos, Brasil! Vamos falar de coisa boa, mas que não vai ser comigo, gente. Aquela massagem no pé maravilhosa para depois do carnaval ou em qualquer época, né? Na verdade, a gente precisa relaxar os pés mesmo, tirar toda essa tensão, fazer massagem, fazer escalda-pés. Isso é muito bom. E nesse período agora de carnaval, então, as pessoas voltam da folia com os pés extremamente doloridos. Isso é complicado, até mesmo para quem vai sambar, né? Quem sai mais de uma escola e quem vai nos bailes também, para recuperar. Então, a pauta hoje, nós vamos falar do relaxamento dos pés, como eu disse, pós carnaval. Ana Marta Crowley, fisioterapeuta, bem-vinda! Obrigada, Nani. Bom ter você aqui, viu? Obrigada. E eu que agradeço. O que você vai ensinar para a gente? Quais os segredos que temos aí? Trouxe a modelo Caroline, né? Caroline. A Caroline já está super acostumada, relaxada, recebe muitas massagens, mas o que eu vou ensinar aqui é, além de melhorar a situação de cansaço depois de pular carnaval, a desinchar os pés e aqui na sola dos pés, a gente tem um monte de pontinhos que se relacionam no corpo. Então, aí fiquei com uma dorzinha nas costas depois de pular muito. A gente consegue ajudar por meio dos pés, com automassagem ou alguém massageando a gente. Que é bem melhor. É maravilhoso. Que é bem melhor. Bem melhor. Certo. Explica para a gente, moça. Pode mandar o passo a passo. Então, é o seguinte. Começa com um escaldapézinho, com as coisas que a gente tem em casa. Tá. E aí, você vai sentar num lugar confortável, vai pegar o que eu vou te ensinar aqui, vamos para o escaldapés e depois vai sentar no sofá, vai deitar na cama, vai chamar a família. É o momento de não só o cuidado com o próprio corpo, mas de cuidar de quem a gente ama. Massagem é muito bom por causa disso. Pois é, gente. Pode entrar num acordo. Fazer massagem no meu pé. Vamos ver? Massagem é acordo, viu? Então, um faz no outro. É, não é assim de um lado só, a gente faz um no outro, a gente vai, vamos juntos. Então, é o seguinte. Vou sentar aqui, o Santos preparou tão bonitinho aqui, não encostadinho. Pode sentar aqui, Santos, não cai nada. Eu preparei aqui algumas coisas que a gente vai fazer com aquilo que a gente tem na despensa da nossa casa. Tá. Todo mundo vai poder fazer o escaldapé. Então, esquenta a água, deixa lá numa temperatura gostosa, morrinha, relaxante. E aí, você vai lá pegar o sal grosso do churrasco. Ok? Ok. Coloca um pouquinho de sal grosso antes de colocar o pé. Vai no sal grosso, delícia. Aí, você vai usar a sua criatividade. Eu falei que você vai ter na despensa. Pega um chazinho, o chá que você tiver, e coloca ele dentro do próprio sachezinho, pra você não fazer bagunça aí. Então, coloca o sachê. Esse daqui é de camomila, mas você pode usar de qualquer chazinho. Ele vai ter a intenção de relaxar o corpo. Pode colocar até mais de um sachê. Pode colocar dois. Inclusive, tem até, se você quiser... Hum... Dá uma namoradinha. Hum... Carnaval, carnaval. Bota lá frutas vermelhas, coloca uma canelinha em pau. E aí, você já vai estimular também o clima do carnaval para... Para... Para paquerex. Três pontos. Para paquerex. Isso. Vamos lá. E aí, tem uma outra coisa que você pode ter aí... Quem mora em casa, às vezes, tem um pezinho de hortelã que costuma ser uma... Uma praguinha, não é verdade? Quem planta um hortelãzinho, de repente, já tem vários hortelãs lá. Então, bota um hortelãzinho. Laranja, você também vai ter aí na sua fruteira. Então, pega uma laranja, que ela vai fazer um detox aí no teu corpo durante o escaldapés. Preciso da laranja? Não, só se tiver. Nada daqui é obrigatório. Botou o sal grosso ali, já está lindo. Botou água quentinha, já vai dar um relaxamento no teu corpo. Ah, a gente consegue trabalhar a beleza também, pegando uma florzinha lá do quintal da vizinha. Não é verdade? Então, vamos colocar florzinhas para ficar mais lindo. Olha como já está ficando lindo esse escaldapés. Eu, esse daqui é da minha casa, porque eu amo demais. Erva cidreira. Como você chama? Capim santo, erva cidreira. Capim santo. Limongrass, se a gente quiser falar chique. Então, bota ali. E para quem já tem alguma aromaterapia em casa, é top, viu? E você faz assim. Amor, dá uma cheiradinha aqui. Pronto. Amor, dá uma cheiradinha assim. Amor, já cheiradinha. O Ricardo já gostou, hein? Ó, percebeu, né Ricardo? O negócio de escaldapé. Vai aprender, né Ricardo? Todo mundo... Amor, dá uma cheiradinha aqui. Depois disso, tem que fazer. Não é verdade? Isso aqui, ó. Você vai unir a sua família aí na sua casa. Aqui, no caso, é uma aromaterapia que tem. Erva cidreira. Qual que é o cheiro que você colocou? Adivinha. Você vai saber, você vai saber. Langlang, não. Não, não. Não, aí vai... Vamos procurar. Não. Não. Qual que é isso? Erva cidreira. Cidreira. É. 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 Erva cidreira. Tem laranja aqui também. Delícia. Lavanda. Não. Não, também. Pode ser. Pode ser. Langlang, ele aflora as sensações relacionadas ao amor. Hum, delícia. Bom, e a gente consegue lá também, no filho, pegar a bola de gude do filho. Mas eu sei que nem todo mundo tem, mas você também... O Zambi tem, tem que comprar. É pro filho ou pros escaldapés? Pra mim? Pra meu pé, pros escaldapés. Isso. Tá vendo? Já pode usar. Fica ali balançando a bola de gude dentro do escaldapés. Já eleva as sensações. Por quê? O nosso corpo é como se estivesse cheio de interruptor. Imagina você, consegue ligar a luz da sua casa numa parede? Qualquer lugar da sua parede você aciona a luz? Não. Tem lugar certo pra você acionar. E tem um interruptor maravilhoso pra gente acionar a lâmpada do cérebro pra que ele ligue e comece a relaxar o nosso corpo por meio de endorfina, dopamina. Depois do carnaval, a gente tá precisando muito de endorfina. Pulamos muito, nos cansamos e a gente precisa dar uma relaxada no corpo. Então, vamos liberar endorfinas acionando o interruptor que a gente tem lá na planta dos pés. Quantos minutinhos? Pode colocar aqui cinco minutinhos. No caso, eu ensino as minhas alunas. Então, elas fazem o tempo, muitas vezes vai ser no meio da sessão ali. Mais tempo, né? Vai, é. Depende do quanto tempo a gente tem. Mas ficou três, cinco minutos. Tá lindo, vocês vão ver o que vai acontecer, que tem coisa melhor aqui. Eu vou mostrar. Então, pode colocar os pés, pronto, deixa ali, liga uma musiquinha, abaixa a luz de onde você tá, liga uma velinha, música relaxante, pega um chazinho, dá na mão do chá, aciona o paladar. Então, esse momento aqui não só aciona o pé, a gente consegue fazer cromoterapia, musicoterapia, acionar o paladar, porque nós já vamos pro tato. Aí, tem as sensações mais afloradas por meio do tato. Nani, sabe quando o filho cai e a gente fala assim, vou dar um beijinho e a dor some? Isso é massagem. Acionou, encostou na pele, passou a dor. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Você vai vir pra cá? Eu vou fazer agora uma esfoliaçãozinha. Então, vou ensinar a fazer o esfoliante em casa. Então, você vai pegar o sal refinado, não é o grosso, o sal refinado com qualquer coisa que você tiver de hidratante aí na sua casa. Pega o salzinho com hidratante e agora vem dar uma esfoliada nesse pé. Porque você também vai acionar as sensações dessa pessoa e vai deixar esse pé mais com uma sensação de leveza. Então, aqui eu tenho o esfoliante, eu comprei na farmácia, normal, baratinho. E aí, eu começo a esfoliar. A dica que eu te dou, vai com as mãos, essa mão aqui, igualzinha a essa. Então, vem as duas no mesmo momento. Vai abraçando esse pé, não tira as suas mãos. Vai levando o bem gostoso. Isso causa uma sedação. A gente anestesia o nosso corpo com as mãos simétricas, porque eu aciono os dois lados do cérebro. Então, isso daqui vai anestesiando. Eu acho que tá todo mundo querendo essa massagem nos pés, viu? A gente olha pra cara do Douglas, todo mundo, você percebeu, né? Massagem, todo mundo ama, né? E olha, Nani, isso é mágico, porque só de ver a gente já relaxa, imagina sentindo. Por isso é muito bom. Massagem é maravilhoso. Eu acho também fantástico. Ai, delícia. Bom, agora já fizemos a esfoliação. Pode abraçar os pés aqui, olha. Essa mão abraça e a de baixo também. E aí, você leva pra essa região aqui, olha. Tudo que tá aqui, aquele inchaço, você já ajuda a levar pra região onde a gente quer levar, que é pra região lá do nosso sistema linfático. Mas não preciso falar de coisas assim muito... É, pra linfático, se você souber, vai prendendo atrás do joelho. Isso, vou ensinar, inclusive, atrás do joelho, onde estão os pontinhos pra gente diminuir o inchaço da perna. Mas aí eu ensino aqui na maca. Certo. Vamos agora dar uma tiradinha aqui do esfoliante. Você pode pegar mais um pouquinho de água e jogar aqui, aguinha morna, delícia. Pronto. Vai tirar o esfoliante, vai fazer na outra perna. E aí você vai ou fazer em si mesma, que a gente se ama, e se a gente não tem ninguém pra fazer na gente, fazemos em nós mesmas, ou a gente vai fazer e trocar. Vai pro sofá, vai pra cama, vai pra qualquer lugar. Aqui eu tenho a maca, mas... Mas a gente vai pra qualquer lugar. É só deitar ou sentar. Eu coloquei esse rolinho aqui embaixo do joelho, porque a gente relaxa a lombar. Se ela deita com a perna toda esticada, a gente não consegue relaxar a lombar, a gente vai só mexer no pé. Mas relaxando a lombar é mais gostoso. Ok. Agora, falei que eu vou mostrar a regiãozinha que a gente consegue fazer um estímulo no sistema linfático. Que é o quê? Quem faz a faxina do nosso corpo. É a nossa limpeza do nosso organismo. E tem alguns pontinhos maravilhosos aqui, pra quem pulou o carnaval e tá com a perna inchada, ele fica aqui embaixo, ó, bem aqui do joelho. Então você coloca as suas duas mãos aqui, abraça o joelho e faz assim, ó. Bem levinho. Não vai apertar. Bem levinho. Então, ó, apertou. Vai lá, faz dez vezes. Aí você faz, dá uma circuladinha. Faz assim com as suas mãos, bem gostoso. Pronto. Tu fez dez vezes, pronto. Aí fala, pode relaxar. Pode relaxar. Pronto. Agora vamos para os pés. Quando a gente vai pros pés, a gente vai lembrar que na planta dos pés existem alguns pontos, e pra quem pulou o carnaval, tem alguns pontos legais pra gente ativar. Ativar. Nari, seu intestino funciona? Funciona, mas tem massagem que ajuda, né? Tem massagem que ajuda o intestino. E nada pior que uma pessoa enfesada. É. Mal humorada. Gente, mal humorada é triste. De mal com a vida. Uma massagem melhora até o humor? Melhora o humor, porque desenfeza as pessoas. Ah, é? Maravilhoso o pessoal aqui. Imagina uma pessoa que fica com o intestino preso três, quatro, cinco dias. Você já ficou? É mal humor, não é certo. É. Então, eu vou ensinar aqui. Tem como a gente fazer na barriga, mas aqui, olha, pensa aí que você vai conseguir se ajudar e ajudar as pessoas. Olha para a região que está bem no meio do seu pé. Nessa região, olha, do abdômen. Essa região é onde fica o intestino. Faz parte da medicina tradicional chinesa. Chinesa. É reflexologia. Então, hoje eu tenho 30 mil alunas que trabalham com top reflexo, que é a massagem que ajuda as pessoas por meio dos pés. Beleza. Já lembrou? No meio do seu pé aí, olha para o meio do seu pé. E aí, agora, você vai pegar qualquer creme, qualquer hidratante, qualquer olhinho que você tem, não menos, óleo de cozinha, azeite, essas coisas, não pega. Mas um olhinho que você tem um creminho, esfrega nas suas mãos, coloca uma outra toalhinha se a pessoa estiver deitada. Ajeita, é gostoso ajeitar as pessoas, né? É amor. E aí, de novo, abraça o pé dessa pessoa. Abraçou o pé. Deixa eu vir mais para o cantinho aqui. Com as suas mãos. E faz, de novo, aquele movimento bem gostoso, movimento relaxante. Dois lados das mãos iguaizinhos. Vai de um lado, vai do outro. Leva agora um pouquinho, circula esse ossinho que você tem aqui do lado dos seus pés, porque ele também tem os pontinhos que fazem a limpeza no seu corpo, que é o sistema linfático. Beleza. Agora, vamos mexer aqui na planta dos pés. Sim. Lembra que aqui, no meio do pé, tem o intestino. Sim. E eu vou mostrar agora. Faz, tem como fazer com profissionalismo, que é o, né? O Top Corpus faz com profissionalismo, mas faz aí na sua casa. Aprendendo, Santos. Como se fosse um C, ó. É um C. Aqui, aqui e aqui. Eu vou fazer nesse pé. Aqui, olha. Aqui, aqui e aqui, ó. Vou passar aqui o meu dedo. Segura aqui. Passa aqui e termina aqui. É um C invertido, ó. Começou aqui. Terminou aqui. Pronto. Você conseguiu melhorar o intestino de alguém que tá lá, enfesado. Bom, outra região, pra quem pulou carnaval e quer melhorar a região do corpo. Nani, suas costas tensionam quando você fica nervosa, cansada? Você fica assim? A lombar. A lombar. Então, eu vou ensinar agora como aliviar a dor da lombar por meio dos pés. Você consegue fazer aí em você mesmo, ou fazer em alguém. Nesse pé tá bom? Ou você prefere que eu faça nesse? Esse aí tá bom. Esse aqui tá bom? Não, o outro. Esse? Tá. Então, vamos lá. Vou mostrar no calcanhar. Porque, repara, a região da pelve fica aqui nessa região, tá vendo? Aqui de baixo. Só que, olha o que que tem do lado do pé. O que que tá escrito aqui? Coluna. Então, nós vamos mexer em toda a região de dentro do pé, como no calcanhar. E é uma delícia. É maravilhoso. Quem sente uma massagem nos pés, fala, meu Deus, melhorou meu corpo inteiro. Então, vamos juntas. Passou a mão pra começar a anestesiar. E eu vou agora passar aqui o meu dedo polegar na região da coluna. Ok? Maravilhoso. Passei aqui na mão na região da coluna, fui até o calcanhar. Pode fazer essa massagem umas três, quatro vezes. Você pergunta pra pessoa, tem um pontinho aí que você sentiu que quando eu passei você... Uns cristais, né? Isso. Posso dar uma pressionadinha? A pessoa fala, pode que isso é uma delícia. Pronto, você acabou de achar um ponto de tensão. E aí você dissolveu com as suas mãos. Por isso, massagem ajuda no tratamento também de pessoas que têm doenças físicas, doenças emocionais. Porque a gente acaba ficando com um ponto de tensão. De onde é o espaço? Então, graças a Deus, eu consegui replicar as minhas mãos. E hoje eu tenho 30 mil alunas no Brasil e no mundo inteiro que fazem a massagem Top Corpus, que é a massagem que eu desenvolvi, é maravilhosa. Porque não só mexe nos pés, mexe no corpo, mexe na mente. E a massagem... Isso, arroba massagem Top Corpus. Eu tenho 30 mil alunas. Não consigo mais atender. Hoje eu tenho um curso reconhecido pelo MEC, maravilhoso. E eu faço a formação de donas de casa, que são mulheres que estavam em casa. Ai, meu Deus, parei de trabalhar para cuidar dos filhos. E elas conseguem voltar atendendo dentro das próprias casas, das camas, atendendo as pessoas, devolvendo a qualidade de vida. E elas mesmas se ajudam. Porque a massagem é empático, é maravilhoso. Eu amo massagem. Eu adorei. É, é maravilhoso. Então, finaliza aqui, ó. Calcanharzinho, delícia, top. Nani, pedrinha de rio. Qualquer pedrinha que você tenha aí, vai finalizar assim, ó. Coloca entre os dedos, deixa essa pessoa 10 minutinhos, vai mexendo na perna enquanto isso. Você vai ver. Na hora que você tira as pedrinhas, pode fazer na sua casa, Nani. Faz. Adorei. Você me conta. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Vai indicar alguma que possa fazer. Ah, tem um monte de alunas, eu vou te indicar. De alunas. Obrigada, Nani. Obrigada, Nani. Adorei, viu? Que bom, que bom. Qual o Insta, mais uma vez? É, arroba massagem top corpus. E tem sempre curso. Eu abro a turma esporadicamente, eu estou com as inscrições abertas mais perto de sexta-feira. Não tenho previsão de abrir a outra porque eu mergulho na vida dessas alunas. E é uma história de transformação. É um ano de formação. Um ano rápido. É. E é lindo, é maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada, Nani. Conte comigo. Obrigada, viu? Adorei. Ó, infelizmente eu fiquei com inveja no meio do programa, né? Queria estar aqui fazendo essa massagem. Mas, como não posso, vamos para o intervalo comercial. O Santos aprendeu, vai fazer massagem depois do programa aqui. Ele disse que aprendeu. Aqui 30... Aqui um minutinho a gente volta, combinado? Muito bem. Aqui um minutinho a gente volta, combinado com 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 a gente volta, combinado com